Aqui tem alguém com dó de alguém Que me fez tão mal e eu quero bem Que me fez chorar, sorri também Nem precisa falar, você sabe quem Meu ódio e meu amor tá na mesma pessoa Porque fez coisas que meu orgulho não perdoa É, não deve tá fácil pra você Que foi capaz de me perder Você me traiu, vou desejar o quê? Boca pra mim e choro pra você É, não deve tá fácil pra você Que foi capaz de me perder Você me traiu, vou desejar o quê? Boca pra mim e choro pra você Eu odeio e meu amor tá na mesma pessoa Porque fez coisas que meu orgulho não perdoa É, não deve tá fácil pra você Que foi capaz de me perder Você me traiu, vou desejar o quê? Boca pra mim e choro pra você É, não deve tá fácil pra você Que foi capaz de me perder Você me traiu, vou desejar o quê? Boca pra mim e choro pra você Você me traiu, vou desejar o quê? Boca pra mim e choro pra você WHA своей Boca pra mim e choro pra você Eu odeio e choro pra você Por que eu sei Eu odeio e squelho Boca pra você Eu odeio e choro pra você E eu odeio e choro pra você Porque eu disse